A minha fala de hoje se chama Da Máquina do Mundo à Máquina Extraviada A Filosofia Brasileira e o Gênero Zlock A minha ideia é promover, primeiro, eu vou apresentar isso de forma oral Vou tentar dialogar e improvisar um pouco E eu acho que isso deve ser explicado também como um passo Um dos filósofos que eu mais gosto, contemporâneo Um dos filósofos que eu acompanho é o Cornel West, que é um filósofo norte-americano Que normalmente apresenta sempre seus trabalhos de forma oral e direta Conversando com o seu público Ele fala que ele pensa o seu lugar na filosofia como um bluesman do pensamento Um jazzman no mundo das ideias Ele é um filósofo negro norte-americano E a ideia dele é de improvisar na medida que ele vai falando Com o roteiro, com tudo arrumado Mas ele vai improvisando para responder à plateia de forma mais direta É curioso que ele começou a trabalhar assim Porque ele foi convidado para dar aula na França E o pessoal da universidade em que ele trabalhava não liberou nos Estados Unidos Então o que ele fez? Aceitou os convites e viajava para a França Da França para os Estados Unidos E assim preparava sua aula no avião Chegando na sala de aula Ele dava aula a partir das notas, mas de forma oral E aí eu acho que é uma coisa interessante nessa oralidade Que ela permite uma comunicação diferente Mas ela tem um problema também Que essa ideia da auditividade Que o pessoal da literatura brasileira tem chamado muita atenção Como a cultura brasileira é uma cultura auditiva E por isso muito impressionista Como isso é um problema interno Na nossa construção de linguagem Nossa construção cultural E essa auditividade acaba se ligando com a improvisação E o culto do jeitinho O culto daquela ideia do cara que tem um talento espontâneo Para o improviso, tem um jeitinho para fazer as coisas Então eu acho que esses dois elementos Auditividade e improviso Talvez eles possam ser convidados de uma forma Que tenha um resultado positivo Espero que sim Vamos lá, vamos falar das máquinas Que a gente está trabalhando nessa conversa Vou falar do título do trabalho Que é Da Máquina do Mundo A Máquina Extraviada No final do Lusíadas Do Luís de Camões O Vasco da Gama está voltando para casa E Chega numa ilha Ele chega numa ilha flutuante A Ilha dos Amores E nessa Ilha dos Amores Ele é recebido por ninfas Essas ninfas o levam para um lugar Onde ele vê um mecanismo imenso Uma máquina que vai mostrar um pouco do futuro É um artifício do Vasco da Gama É um artifício do Camões Para mostrar para as pessoas Aquilo que estava para além do tempo Do Vasco da Gama Outras conquistas que os portugueses iam alcançar Além do tempo do próprio Vasco da Gama E aí ele vê Claro Europa iluminada Os outros lugares mais escurecidos E vê os lugares que os portugueses iam conquistar Então a Máquina do Mundo É um artifício literário Criado por Camões Para fazer Trazer essa visão do futuro Essa abertura do telas Do destino português De conquistar o mundo Curiosamente Drummond Carlos Drummond Tem o seu poema Que eu diria Que seria o poema De maior impacto crítico Eu acho que é o poema De maior impacto crítico Se vocês olharem Como esse poema vai repercutir Em Bento Prado Júnior Em Roberto Schwarz Em Wisnik Muita gente vai ser muito impactada Por esse poema E vai a partir desse poema Pensar Repensar As possibilidades intelectuais Da arte Do pensamento no Brasil Esse poema Do Drummond Que eu estou me referindo É um poema chamado justamente Máquina do Mundo Nesse poema Máquina do Mundo O Drummond Coloca seu eu lírico Caminhando Em uma tarde Escurecendo Numa rua de Minas Cheia de pedras E de repente Aquilo que ele mais buscava O segredo de todas as coisas Do universo Se abre para ele É a máquina do mundo Se oferecendo para ele Para desvendar todos os mistérios Para dar as respostas Para tudo o que ele queria Só que O eu lírico Do Drummond Não está tão interessado Mais nisso Não acredita mais Em todas as respostas E se nega A máquina do mundo Se nega a receber Essas respostas A máquina se fecha Desaparece E ele continua Caminhando Na estrada Pedregosa De Minas O que esse poema Significa É muita coisa Mas é interessante Pensar que ele se fecha A essa abertura A essa revelação E então Ele vai continuar Caminhando Sem ter essa revelação A outra O outro passo Outra imagem Que eu vou utilizar É de um poeta goiano Chamado Gilberto Mendonça Teles Que ele fez um poema Chamado Sertão Camões Sertão Com hífen Camões E ele coloca Alguém pescando Na planície de Goiás E esse pescador Vê o vento aumentar E o vento Vai aumentando E as águas do rio Se levantam E começam a levá-lo E o rio fala Para ele Que ele Por mais que ele Tente sair Dos seus vedados Términos Do território Do seu espaço Ele nunca vai conseguir As pessoas Vão falar mal dele Pelas costas Balas vão passar De raspão E O destino dele É ficar limitado Aos vedados Términos Daquele espaço Depois que o rio Acalma Esse personagem Tem a sua perna Enrijecida E se transforma Em uma espécie De sacima E em uma espécie De caneta E sai pulando E escrevendo Quando começa o vento O Gilberto Menosateles Fala Que arma-se Dentro do íntimo A máquina do medo A máquina do medo Agora É um artifício Que busca Te amedrontar É um Arapuca Íntima Que busca Te atormentar E te impedir De ser criativo E de sair Dos vedados Términos Do seu espaço Nem tente Você não vai conseguir Sair daqui O seu limite É esse espaço Aqui Então quando eu Coloquei no título A filosofia brasileira E o gênios Locke O termo Gênios Locke Está se referindo Ao espírito local Ao espírito do lugar O espírito do lugar É esse Que diz não O espírito do lugar É aquele Que te desafia E te limita E fala Não Você não vai conseguir Aqui Sair daquilo Que a gente pensa Do nosso lugar comum Não tem que ser Diferente daquilo Que a gente permite Não há espaço Para isso aqui No poema Do Gilberto Menosateles A saída Do personagem É se transformar Em saci Se automitologizar E sair escrevendo Pular numa perna Só seria escrever Na medida Que você escreve Você desafia A máquina Do medo Só que tem A última máquina Que fecha O nosso Maquinário Aqui É de um poema Do José J. Veiga De um poema Não De um conto Do José J. Veiga Ele faz um conto De realismo Fantástico Realismo mágico Em que Numa pequena cidade Do interior Chega uma Máquina E essa máquina É desembolhada E colocada na praça Principal da cidade Ninguém sabe Para que serve Aquela máquina Mas aos poucos As pessoas vão Começando a valorizar Essa máquina E os casamentos E todas as festas Se dão em torno Da máquina Às vezes uma pessoa Morre Enroscada na máquina Mas não há problema O grande medo Das pessoas É que chegasse Se algum estrangeiro Colocasse aquela máquina Para funcionar E acabasse Com esse mistério Mas essa máquina Está lá no centro Da praça E é uma máquina Extraviada Ninguém pediu Ninguém disse Ela chegou Ficou ocupando O centro da praça E essa imagem Da máquina Extraviada Eu acho que é Uma boa imagem Para a gente pensar A filosofia Até que ponto A filosofia No Brasil É uma espécie De máquina Extraviada Todos os maquinários Que eu coloquei antes Servem para a gente Pensar também A máquina Do mundo Negada Ou Enfrentar a máquina Do medo E por último Essa máquina Extraviada Quando eu coloquei No título Essa ideia Da filosofia brasileira E Eugênios Locke Eu trouxe essas referências Literárias É justamente Para tentar Partir Daquilo que é Mais próximo da gente Em termos De literatura Em termos Daquilo que faz Parte da cultura local Eu acho importante A gente tentar Pensar Em termos Que não reproduzam O tipo De saída Da caverna Descrita por Platão Aquele efeito Saída da caverna Você criticar Todo o seu contexto Criticar Toda a produção De toda a academia E dizer Ah Só eu tenho A luz Eu trago A luz E a verdade Eu sou o único Filósofo Nessas paragens Eu sou o único Filósofo Nesse espaço Eu acho que Esse efeito Acaba repetindo Um distanciamento Platônico E uma posição Platônica De quem Acha que tem a verdade E pode corrigir O olhar De todos os demais Algumas posições Metafilosóficas Acabam caindo Nessa Nessa mesma Armadilha Retórica Para a gente ver Tanto que o Platão É potente Então Eu acho que Essa ideia De partir Do seu espaço Leva a gente A tentar A partir do seu lugar Leva a gente A tentar Modificar Ou recontextualizar O pensamento Para fugir Desse efeito Platônico Então hoje Minha ideia É conversar com vocês Sobre um debate Que aconteceu Na Universidade Federal De Goiás Eu fiz Minha graduação Fiz meu mestrado Na Universidade Federal De Goiás Entre a graduação E o mestrado Houve um espaço De cinco anos Mas O que é interessante É que quando eu estava No segundo ano Da faculdade Aconteceu um dos poucos Debates Que eu tenho notícia Dentro da filosofia brasileira E é curioso Que esse debate Não tenha sido motivo De mais debates No começo Do ano O professor Joel Pimentel Ulhoa Publicou um livro Acho que o ano De 97 Ou 98 Ele publicou um livro Chamado Reflexões Sobre Leitura Em Filosofia É um livrinho Pequenininho Muito pequenininho De uma série Feita pela Editora da UFG Esse livro Reflexões Sobre Leitura Em Filosofia Provocou Uma resposta De um colega Da UFG Que é o professor Gonçalo Armir Os Palacias Que em um final De semana Quatro dias Final de semana Prolongado Escreveu esse livro Aqui De como fazer Filosofia Sem ser grego Ser gênio Sem ser grego Estar morto Ou ser gênio Eu vou comentar Primeiro O percurso Da minha fala Vai ser o seguinte Eu vou comentar Um pouquinho Sobre as posições Do Joel Depois eu falo Um pouquinho Sobre as posições Do Gonçalo Depois eu vou Remeter um outro Debate Sobre Entre Humberto Eco E Richard Hort E aí eu volto Para o debate Do Joel E do Gonçalo E a gente Recontextualiza Com a filosofia Brasileira O professor Joel É um cara Que tem a formação Uspiana Ele tinha Essa formação Vinculada A USP E foi trabalhar Na Universidade Federal De Goiás Então ele conhecia Todo aquele método Estruturalista De leitura A Universidade De São Paulo Tem seu discurso Tem gente Ouve muito falar Da Universidade De São Paulo Desse culto Aos métodos Estruturalistas De leitura E quando ele faz O seu livro Reflexões Sobre leitura Em filosofia Muitos dos pressupostos Dele Estão vinculados A esse tipo De leitura Estrutural Em uma perspectiva Marxista Esse é um ponto Em comum Tanto entre o Joel Quanto em relação Ao Gonçalo Os dois partem De um ponto De vista Marxista E nesse livro Reflexões Sobre leitura Em filosofia O Joel Estava querendo Mostrar Ou descrever Para seus alunos Como a leitura Dos textos Filosóficos Do cânone Poderia ser feita De forma criativa Ele dá o exemplo De como Marx Karl Marx Leu Aristóteles E a partir De elementos Do pensamento Aristotélico Construiu Sua posição Então O Joel Vai dizer Muito Vai dizer Muitas vezes Da necessidade De você partir De outros textos Para desenvolver Seu próprio pensamento Para partir De outros textos Em que você aprende A perceber Estruturas de pensamento Para desenvolver Seus próprias Possibilidades De pensar Só que ele vai misturar Algumas coisas Um pouco Díspares Por exemplo No começo do texto Ele vai lá e cita O Heidegger Em uma perspectiva Aletológica Sobre a interpretação A ideia de que a verdade Está esperando Para ser desvelada Você vai tirar o véu E a coisa vai se revelar Inclusive cita Aquelas passagens Em que o Heidegger Fala sobre A potência Da língua grega E a potência Da língua alemã O Joel vai descrever Também A ideia De uma consciência Coletiva Que seria o gênio Que descreve O espírito De uma época Então ele vai pensar Num filósofo Como esse gênio Que descreve O espírito De uma época Então você pode Olhar para o tempo Para as condições De possibilidade De pensamento Daquela época E entender Aquele autor Dentro como parte Daquele momento Mas ele está descrevendo O filósofo Como essa figura Genial E vai dizer Que a gente tem que Também fazer perguntas Para o texto Procurar no texto Aquilo que não está dito Procurar o texto Além do texto Valorizar O não dito E procurar Esse implícito Na nossa leitura A forma como O Joel articula Isso Talvez seja Um pouco Complicada Mas ele estava Muito bem O propósito dele Era justamente Tentar Incentivar Leituras criativas O Joel Não estava No espírito Da seriedade Castradora Acadêmica O objetivo dele É incentivar Uma possibilidade De leituras Mais criativas O livro Do professor Gonçalo Ele vai Em uma direção Oposta O Gonçalo Tinha uma formação Tanto continental Ele tinha Um doutorado No Equador E um doutorado Dentro da tradição Analítica Ele tinha Um doutorado Também nos Estados Unidos Onde ele Havia estudado Richard Hort Tinha uma proposta Materialista A partir do Richard Hort Refutando a ideia Do giro linguístico Que ele não chegou A desenvolver No Brasil Posteriormente E o Gonçalo Vai Pegar O texto Do Joel Como referência Para fazer Esse de como Fazer filosofia Sem ser grego Ser gênero Ou estar morto Ele vai bater Principalmente Nessa ideia De Leituras Para ele A filosofia Fazer filosofia Não é fazer leituras Fazer filosofia É ter suas próprias ideias Fazer filosofia É ter suas próprias posições A gente não poderia Ficar multiplicando leituras E indo além Daquilo que o autor Quer dizer Porque o autor Quis dizer algo E não qualquer coisa Você Tem um limite Daquilo que o autor Quis dizer E você ser capaz De interpretar um autor E compreender um autor Não é grande mérito O que a gente Precisaria aprender É tentar Ir além Desse tipo de trabalho Que só Busca Desvelar Ou revelar Aquilo que o autor Quis dizer O Gonçalo fala Dos eternos trabalhos O conceito de X em Y E vê esses trabalhos Como estéreis Ele critica também O uso da citação O excesso de citações Quando essas citações Não estão amarradas Também Você não se posiciona Em relação a elas E também Ele está apontando Para essa ideia De que A interpretação Você interpretar Um texto Deveria ser Algo Relativamente Banal Você ser capaz De entender um texto Não faz De ninguém Especial E que a tarefa Da filosofia Não é a tarefa De gênios Qualquer pessoa Que tem formação Em filosofia Deveria filosofar Deveria se posicionar Em relação As questões Do seu tempo E é para isso Que a universidade Forma filósofos A tarefa De quem faz Filosofia É filosofar Assim como a tarefa De quem faz Medicina É operar Se alguém tem Formação em medicina E resolve não Exercer a medicina Mas simplesmente Falar de como A medicina Ocorre Na Europa Ou em outros espaços Logicamente A gente ia ver Um comportamento Totalmente Ilógico Nessa pessoa E o Gonçalo Vai dizer Olha Se a gente está Formando pessoas Dentro da academia A gente quer formar Pessoas Para fazer Filosofia O caminho Não é esse Só de incentivar Leituras O caminho Não é esse Só de multiplicar Leituras Nesse debate Nesse debate Eu não Enquanto aluno Não me vi Em nenhuma posição Eu vi Eu vi o debate Com curiosidade Mas Com alguma distância Porque o contexto De educação Também O contexto De educação Da universidade Era muito mais Sádico Do que isso No sentido No sentido No sentido De opressor As possibilidades De pensamento A ideia De você Aprender a ler E aprender a ler Corretamente De você Se prender ao texto É uma educação física Muito pesada E isso estava acontecendo Comigo E aos poucos Eu estava tolindo As minhas possibilidades De pensar fora Do texto E cada vez mais Eu entendia Que fazer citações Em língua estrangeira Era uma forma De aumentar Minha autoestima Também Mostrar que eu podia Fazer parte De um jogo De uma linguagem Distanciada E também A ideia De você Colocar citações Eu não via Como o Gonçalo Como uma fuga Mas como Uma possibilidade De você Reforçar Seus argumentos E poder Participar De uma conversação Essa ideia De uma conversação Científica Na medida Que você coloca As citações Você estaria Dialogando Com outras pessoas Mas eu só Voltei a esse tema Depois de algum tempo Porque eu fui fazer Meu mestrado Na UFG Quando eu entrei No mestrado Meu orientador Faleceu Assim que eu entrei No mestrado A pessoa Que ia me orientar Ela faleceu Um mês depois E eu fiquei Sem o orientador E aí Eu fui ser orientado Pelo professor Gonçalo Eu não tinha tema E o Gonçalo Me propôs Justamente Trabalhar Com um debate Entre Humberto Eco E Richard Hort Sobre limites Da interpretação Esse debate Está no livro Interpretação E superinterpretação Mas o Gonçalo Mas o Gonçalo Eu já sabia Que a posição Do Gonçalo Em relação A esse debate Eu sabia Que o Gonçalo Tinha uma posição Alinhada Com a Perspectiva Do Humberto Eco Humberto Eco Humberto Eco Enfatizava A necessidade De Limites Da interpretação Humberto Eco Enfatizava A necessidade De você Buscar a verdade Enquanto O Richard Hort Vai se posicionar De forma Diversa Para ele Não podemos Limitar As interpretações A priori Sem limitar A imaginação Então Para ele A ideia De limites Prévios Acaba sendo Uma forma De limitar A própria possibilidade De pensamento Para o Hort A verdade Não é O objetivo Da investigação Porque você Nunca vai saber Quando alcançou A verdade A verdade Vai ser Construída Socialmente E a posteriori Você sempre Fala Para um público Para uma comunidade Que você Procura convencer Então A ideia Do Eco De que você Deve Buscar a verdade E falar Em nome da verdade Era uma busca De um tipo De transcendência De posição Transcendental Que o Richard Hort Não defendia Eu sabia Que a posição Do Gonçalo Estava Vinculada A posição Do Eco Então O que eu fiz Eu busquei Recontextualizar O trabalho Do Richard Hort Mostrar Como ele construiu Sua perspectiva E sua posição Depois Mostrar Como Humberto Eco Construiu Sua perspectiva E posição Para depois Mostrar Como o confronto Entre os dois O encontro Entre esses dois Autores Não constituiu Um diálogo Mas um debate Eles só Se chocaram Porque não havia Possibilidade De abrir mão De certos Pressupostos E construir Um diálogo Minimamente Produtivo Então O que acontece No livro Interpretação E superinterpretação Não é tanto Uma vitória De alguém É isso Que eu estava Querendo mostrar Na minha Interpretação Geral É como se Na medida Em que uma pessoa Não se posiciona Próximo Dos seus Pressupostos Você não consegue Começar um diálogo Com ela No caso Do debate Desse debate Ele aconteceu Nas Turner's Lectures E O Humberto Eco Não mandou As palestras dele Previamente Como estava Era o padrão Ele devia mandar As palestras Previamente Para que as pessoas Pudessem debater Aquilo que estava Propondo Humberto Eco Não fez isso E o Humberto Eco Ele Ele tem Uma justificativa Interessante Para Pensar Essa posição Sobre Limites Da Interpretação Porque No começo Da carreira dele Na década De 60 Ele Ficou conhecido Como autor De um livro Chamado Obra Aberta Ele Tentou mostrar Como a obra de arte Hoje em dia Ela tem um caráter De abertura Interpretativa As obras de arte Teriam uma abertura Interpretativa E uma abertura Para que o leitor Para quem Lida com a obra De arte Gere um significado O que o Eco Percebeu Com o passar do tempo É que as pessoas Começaram a valorizar Demais a abertura Interpretativa E deixaram De fazer Levar em conta Os outros elementos Da interpretação Quais seriam Esses outros elementos Da interpretação A intenção do autor E a intenção da obra Para Humberto Eco Para você fazer Uma interpretação Bem sucedida Você tem que levar em conta Tanto a intenção Do autor A intenção da obra Quanto a intenção Do leitor Você não pode ficar preso A só dois polos Você tem que construir Uma triangulação Entre essas três posições E ele Vai Vai estar criticando Dentro da Perspectiva dele Uma espécie de Gnose Que é a falta De referência A potencialidade ao texto Em que as pessoas Começam a colocar Tudo o que elas querem Dentro do texto Menos do que está lá No texto Interpretam As coisas Do jeito que lhes apetece E ele cita os exemplos Do Das propostas Do Jorge Luiz Borges De você ler A imitação de Cristo Como se fosse Selene Nesse caminho Humberto Eco Ele está Fazendo uma acusação Muito grave Ele está colocando Todos esses autores Que tem essa Gnose interpretativa Que não acreditam Como pessoas que Não acreditam Na ordem do universo E por não acreditarem Na ordem do universo E saberem que o universo É desordenado Tem uma perspectiva superior Às outras pessoas Então Nesse jogo Nessa posição Ele coloca autores Como Harold Bloom Jacques Derrida O próprio Richard Hort Uma posição De Pessoas Que estão Se colocando Acima da sociedade Por valorizarem Por saberem Que existe um caos Maior Que não existe Uma ordem Do outro lado Teria uma perspectiva Em que Você busca Uma ordem Uma ordenação Essa valorização Da razão Que ele está defendendo É não abrir mão Segundo ele Das regras básicas Aristotélicas As regras básicas Da interpretação E ele vai falar Existem limites Da interpretação Como existem limites No mundo Vocês podem ver Essa ideia Do Humberto Eco Dramatizada No romance O pêndulo de Foucault No romance O pêndulo de Foucault O personagem principal Mora na Itália E começa Trabalhando Numa editora Ele é especialista Em Idade média Em Templários E ele começa A brincar Com os colegas dele Sobre teorias Da conspiração Sobre os Templários Ele divaga E começam A falar Sobre Sobre O cálice sagrado Tudo aquilo Que vocês devem ter visto Podem ter visto Lá no Dan Brown Está lá no romance Do Eco Como devaneio Só que esse personagem Não acredita Em nada Do que ele está dizendo Ele está só devaneando Só que acontece um evento Que modifica a perspectiva dele E a visão dele Do mundo Ele se apaixona Por uma brasileira Negra E vem para o Brasil Aqui no Brasil Segundo Humberto Eco Até a água Desce pelo ralo Em sentido contrário A norma europeia No Brasil O personagem dele Começa a perceber Que nesse país A descrição que ele faz É que todo mundo Se diz marxista Mas ninguém lê marx A sua companheira É negra E Marxista E não se Não se afilia Às religiões Afro-brasileiras Nem o Candomblé Nem o Umbanda Por insistência dele Do personagem Masculino Eles vão No 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 Para a vergonha Da companheira dele Ela é possuída Por um espírito Né E no dia seguinte Ela Foge dele Com vergonha Daquela possessão Já que ele era materialista Ela não acreditava naquilo Ele fica Alguns meses O personagem fica Alguns anos ainda andando no Brasil, volta para a Itália, mas quando volta para a Itália, ele não consegue mais separar a realidade e a aparência. Ele não consegue separar aquilo que é da ordem do imaginário daquilo que é da ordem do real. Percebam como que o Humberto Eco coloca o Brasil como esse lugar onde a gente não separa a realidade e a aparência e também o preconceito dele em relação ao preconceito racial, preconceito em relação às misturas, porque aqui no Brasil tudo se mistura. A personagem que ele descreve como a negra que chega no candomblé e é possuída e tem vergonha é baseada em uma personagem real que visitou com ele, terreiro, e que não tem o mínimo, é uma pessoa muito integrada às religiões afro, que é a Raquel Trindade. Então, tem vários elementos aí dessa pressuposição de uma norma europeia, vários elementos eurocêntricos, colonizados, etc. O personagem volta para a Europa e na Europa as pessoas estão procurando, começaram a acreditar em uma das histórias que ele tinha inventado e acabam, algumas pessoas começam a correr atrás dele para o matar. O personagem do Huberto Eco só consegue ter alguma paz ou sair dos devaneios quando ele chega perto da sua esposa grávida. E aí ele pensa no bebê que vai nascer, aí ele consegue limitar um pouco as interpretações que ele tem. Quando você pensa no futuro das suas gerações, você consegue limitar as suas interpretações. Pois bem, o Eco, então, não pode abrir mão dessa ideia de limites da interpretação e ele criou uma narrativa toda, nessa narrativa dele, quem não adere a essa ideia de limites da interpretação abre espaço para qualquer interpretação e abre espaço para o que ele chama de fascismo eterno. A ausência de limitação e uma posição política gnóstica. Para ele, o fascismo não tem uma ideologia própria, ele tem a ideologia que lhe convém, ele mistura tudo que lhe convém para manter o poder. O jogo dele é esse. E o Humberto Eco acaba jogando todo mundo nessa posição, todo mundo que não adere a essa posição dele aristotélica, de limitar a interpretação, dentro dessa posição de fascismo. Já o Richard Hort, ele parte da filosofia analítica e ele vai criar, ou vai ser famoso por ter organizado um livro chamado Linguistic Turn, da Virada Linguística, que deu origem à ideia de Virada Linguística. E depois ele vai fazer um livro em que ele vai criticar a própria ideia da filosofia analítica, da valorização do método, da ideia de espelhar a natureza, da ideia de representação. E ele vai, de certa forma, usar as ferramentas da filosofia analítica para destruir para o dentro da filosofia analítica e apontar num caminho hermenêutico, num caminho em que a interpretação acaba sendo validada pela sociedade. Não existe nenhum método superior, não existe nenhum método que garanta o acesso à verdade. Toda a interpretação seria validada socialmente e socialmente julgada. O filósofo não tem nenhum acesso especial à verdade. E o que ele pode fazer é tentar construir melhor o seu discurso em conversação com a comunidade ou de forma criativa, mas quem vai validar o discurso dele é a sociedade. A posição do Hort, quando ele terminou o Filosofia e Espírito da Natureza, não era a que ele mais gostava, porque havia uma tensão que ele não conseguia resolver entre autores criativos que criticavam a ordem social, como o Foucault, ou outro dos que o Humberto Eco colocava dentro do grupo do fascismo eterno, Foucault, Derrida, autores que, para o Richard Hort, tinham um valor criativo e interessante, e autores como Habermans ou Hauss. Como você poderia conciliar esses dois grupos de autores? A solução do Hort, que o Hort vai propor depois, vai ser que existem alguns autores que são úteis para a nossa autocriação privada, como Foucault, como Derrida, e outros autores são úteis na nossa construção, na busca do consenso político. Então, Habermans e Hauss, por exemplo, estariam nesse caminho de uma busca do consenso político. Então, o Hort vai separar essas duas posições. Quando o Hort vai responder Humberto Eco dentro da palestra, ele não tinha acesso ao texto do Eco previamente, e ele tentou improvisar. E a improvisação do Hort não foi muito boa, porque o Hort vai tentar enfatizar que tentar fazer uma certa... borrar as fronteiras entre uso e interpretação. Como que ele vai fazer isso? Ele vai falar, olha, se a gente pensar estotelicamente, a ferramenta com uma chave de fenda tem um uso específico, que é apertar parafuso. Só que eu posso estar numa situação em que eu tenho uma chave de fenda em um saco e eu posso, sei lá, abrir, usar a chave de fenda para abrir esse recipiente. Só que aí ele vai e dá um passo além. Ele pode falar assim, sei lá, eu estou com uma coceira no ouvido, eu posso usar a chave de fenda para coçar meu ouvido. Humberto Eco adorou coçar o ouvido com a chave de fenda. É melhor não. É melhor perceber os limites do próprio corpo. E ele vai, depois ele vai abusar desse exemplo e vai falar, olha, eu prefiro educar meus filhos para que eles não cocem o ouvido com chave de fenda. E no final desse debate, o Humberto Eco está falando, olha, que ele está falando em nome da verdade, ele está buscando a verdade, enquanto o outro não. Enquanto o Hort ou os outros debatedores não estão nesse caminho de busca da verdade. Isso parece anular a posição dos demais por se colocar os demais como relativistas, como simplesmente relativistas. O Hort muitas vezes é colocado nessa posição porque ele vai falar que a mediação, a avaliação das interpretações é dada socialmente. E você não pode socialmente pressupor que a interpretação está errada sem borrar com a criatividade. A diferença básica entre o Hort e o Humberto Eco pode ser pensada a partir da ideia de metáfora. A gente pode pensar a ideia de metáfora a partir de como cada um deles lida com o ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal que tem características de diversos grupos. É mamífero, tem bico de pato, bota-ovo. Então, o Humberto Eco vai lembrar a situação do Marco Polo. Quando o Marco Polo viajou para a Ásia e viu um rinoceronte, ele não viu um rinoceronte porque as categorias que ele tinha, a linguagem que ele tinha, a imaginação fez ele ver um unicórnio. Só que esse unicórnio era muito mais rústico do que aquele que era descrito pelos europeus. Mas na descrição do Marco Polo está lá. Ele viu um animal quadrúpede com chifre, um unicórnio e um pouco diferente daquilo que os europeus imaginavam. Então, para Humberto Eco, o nosso caminho é sempre pegar aquilo que a gente não conhece e classificar dentro das classificações que a gente já conhece. Encaixar dentro daquilo que a gente já conhece. Para o Hort, esse caminho não cria novidade. O Hort vai valorizar muito o que ele chama de redescrição. Então, ele vai valorizar muito a ideia de poesia e aqueles autores que nos trazem metáforas que modificam a nossa forma de dizer e ver o mundo. Se a gente pega esse animal estranho e percebe que ele não se encaixa na ordem estabelecida, talvez a gente possa repensar a nossa ordem. Talvez a gente possa repensar essas fronteiras. essas fronteiras de classificação. É o jeito como Hort pensa a metáfora. A metáfora, ela cria um efeito novo. Ela transforma, porque ela age de alguma forma sobre o leitor ou aquela pessoa que é afetada por ela. Quando alguém começou a falar que Deus é amor, isso não fazia nenhum sentido dentro do universo grego. Ama o seu inimigo como a si mesmo, isso não faz nenhum sentido para um grego. E essa metáfora sobre o amor acabou criando toda uma tradição. Quando Marx pegou a palavra burguesia e começou a utilizar de uma forma que não era comum, ele redescreveu o jeito de pensar a sociedade. Quando o Thomas Kuhn usou a palavra paradigma, se você pegar o livro lá, Estudas da Revolução Científica, ele pegou essa metáfora do paradigma e o significado dela é difuso. Só que pensando a partir de paradigmas, nós modificamos nossa forma como vemos a ciência. Então, para o Richard Hort a linguagem é expandida pela imaginação. E a gente precisa sempre de linguagem nova para poder, a gente precisa, para redescrever o mundo de acordo com as mudanças sociais que vão acontecendo, as mudanças tecnológicas. A gente precisa, então, fomentar essa imaginação criativa que vai fazer com que a gente possa se libertar da imaginação dos mortos. O Hort tem um problema e a gente não pensa nisso, mas esse problema, para ele, é fundamental, que é como fazer filosofia nos Estados Unidos. A tradição filosófica dos Estados Unidos é o pragmatismo. E o pragmatismo não é forte na academia norte-americana, é uma corrente periférica. A academia norte-americana foi dominada pela filosofia analítica e os pragmatismos são grupos muito periféricos nos Estados Unidos. E há essa questão para o pragmatismo. Como pensar nosso próprio contexto? Como pensar nosso próprio espaço? A solução que eu tive dentro do meu dissertação de mestrado foi fazer essa contextualização dos dois autores e mostrar depois como a própria proposta do Humberto Eco de certa forma entra em parafuso porque ele fala de limites da interpretação mas as pessoas percebem que a interpretação dele de Pierce não é a mais adequada a interpretação dele de Pierce é problemática. ele faz um livro chamado agora eu esqueci o nome do livro Kant e o Ornitorrinco que não é muito bem sucedido e depois ele não faz mais livros teóricos dentro desse debate. o Hort começa a utilizar alguns textos ele usa a interpretação não de superinterpretação porque o Eco falava que o problema desses autores é que eles superinterpretavam as coisas. Overinterpretation o Hort vai utilizar o termo overphilosophication as pessoas estão usando um excesso de filosofia para pensar as coisas ao invés de de descer mais próximo à materialidade. Então, desse debate o Hort vai tirar esse termo overphilosophication. Eu comentei o último livro que eu falei foi o Kant e o Ornitorrinco do Humberto Eco que ele trata um pouco desse debate mas é um livro que não é tão bem sucedido. mas você vai encontrar dentro dos romances dele novamente referências a esse debate e ele insiste nessa ideia de fascismo eterno e ultimamente as pessoas retomaram essa perspectiva do Eco sobre fascismo eterno. E aí o que eu fiz? Eu cheguei no final da conclusão da minha tese e falei olha e aí tem um detalhe que eu vou comentar aqui que eu estava muito mais inclinado ao Hort eu estava muito mais próximo do Hort do que do Humberto Eco porque eu via nessa busca da verdade do Eco uma busca de uma verdade redentora que acabasse com a conversação e tinha muitas ressalvas por essa ideia de limites da interpretação como algo castrador mas durante o processo minha namorada da época me disse que estava grávida aí eu falei poxa o mundo tem limites o limite da interpretação se coloca no mundo quando a gente pensa em outras gerações a gente precisa pensar que existe um espaço de socialização em que a ideia de limites da interpretação é interessante para a educação e um espaço de individualização que é o espaço universitário que é o espaço em que a interpretação deveria ser aberta para a gente poder ser mais criativo e claro o julgamento social depende do debate a gente precisa ter abertura para expor posições e abertura para debater então a gente pode pensar que os dois autores podem ter funções interessantes em espaços sociais distintos também e você pode pensar também que existe um outro elemento que nenhum dos dois autores colocou que eu chamei de intenção da leitura é importante você pensar o que eu quero fazer com esse texto quando eu uso esse texto no meu trabalho o que eu quero fazer com esse texto e para que serve esse texto que eu estou fazendo se eu tivesse fazendo um texto que não fosse uma dissertação de mestrado eu ia escrever de outra forma se eu não soubesse também a posição do Gonçalo talvez eu fosse escrever de outra forma mas o Gonçalo deu toda a liberdade para que eu desenvolvesse da melhor forma que eu achasse quando ele falava eu não concordo muito com isso mas deixou eu fazer todo o trabalho quando eu terminou a defesa o Gonçalo me entregou um livrinho dele sobre interpretação no livro dele ele defende a posição dele muito mais próxima do eco mas é muito interessante isso que esse livro ainda não foi publicado o Gonçalo tem uma gaveta de inéditos enormes ele não quis me mostrar esse material antes mas depois que eu defendi ele trouxe esse livrinho e falou olha aqui eu não te mostrei antes mas eu tenho esse trabalho aqui então é muito interessante como ele cuidou para que houvesse esse espaço de criação também ele não me podou no meu trabalho agora com essa historinha sobre o Hort e o eco eu quero voltar ao debate do Joel com o Gonçalo e agora eu posso dizer que os dois não conversaram que era impossível para os dois dialogarem porque os pressupostos deles também eram muito diferentes o que eles queriam fazer com o texto também eram coisas bem diversas eu posso dizer inclusive que os dois o Joel Joel Pimentel Olhoa e o Gonçalo Armirros Palácio eram os dois autores mais intelectuais da universidade os dois escreviam para jornal toda semana os dois estavam buscando um diálogo para a sociedade com a sociedade então eles têm muito mais elementos próximos e menos academicistas né do que outros professores que existiam nos departamentos mas curiosamente quando você vai ler o Joel por exemplo no final da obra do Joel ele vai citar que a concepção de leitura que ele está utilizando ali é a concepção de leitura de Luiz Costa Lima só que ele cita isso de forma muito rápida muito pouco desenvolvida e de certa forma até desplicente porque ele citou vários autores estrangeiros dialogou com vários autores estrangeiros por um período maior e quando ele falou que a concepção dele era do Luiz Costa Lima ele não desenvolveu propriamente a posição dele sobre Luiz Costa Lima e quando você olha o debate a posição do Gonçalo o Gonçalo não estava interessado em ver os pressupostos do Joel ele não foi lá olhar o que ele estava citando ou ver quais os pressupostos que o Joel tinha ele não foi não olhou no texto do Luiz Costa Lima eu vou eu vou colocar alguns pressupostos desse debate do Gonçalo também com o Joel talvez sejam interessantes o Gonçalo fez sua tinha feito um trabalho no Equador ainda quando ele estava no Equador sobre Marx e Althusser e ele percebeu como Althusser trazia teses para Marx que não eram de Marx como Althusser valorizava demasiadamente o livro Ideologia Alemã que não é um texto central dentro daquilo que Marx descrevia o próprio Marx descrevia de si mesmo então o Gonçalo fez um trabalho mostrando o que que o Marx falava o que que o Althusser falava e como as duas coisas não batiam e propôs um caminho de interpretação para você ver procurar desvendar esses elementos de leituras ideológicas o trabalho do Gonçalo foi visto com muita muitas ressalvas porque muito os olhares são aqueles olhares desconfiados porque tinha muitos autosserianos né o orientador dele inclusive era autosseriano mas alguns anos depois o Althusser ele teve uma crise psicótica ele acabou matando a sua esposa e dentro do manicômio ele escreveu uma autobiografia e nessa autobiografia ele diz que muitas vezes se viu como falsário porque não conhecia tanto a obra do Marx não tinha lido tanto a obra de Marx que ele colocava ali dentro coisas que não eram do Marx né por exemplo ele diz que só tinha lido o primeiro livro do Capital e ele escreveu livros como para ler Marx ou sobre o Capital e o Gonçalo identificava no Brasil também a partir da leitura do Autosser um uso inflacionado da noção de ideologia né isso muito a partir daquele livrinho da Mariana Schaui o que é ideologia né ele encontrava afirmações que excessivas né afirmações que não se sustentam né por exemplo ele encontrou afirmações como só o operário tem acesso ao verdadeiro prazer sexual como é que o intelectual vai saber isso como é que alguém pode dizer isso né então o Gonçalo tinha essa história com a crítica que ele fez ao Autosser e ele via esse caminho como o caminho em que ele se construiu como filósofo né o caminho que ele se construiu como filósofo agora quando a gente vai olhar o que o Luiz Costa Lima está propondo o Luiz Costa Lima ele vai vai trazer a interpretação para um caminho mais material que esses dois autores porque ele vai falar da diferença entre significado significação e plano de sentido e quando ele fala desse plano do sentido ele vai falar da posição social de quem fala e aí a coisa complica porque como um aluno poderia seguir as posições do Gonçalo eu digo isso como um aluno pobre poderia arriscar suas possibilidades de carreira dentro de uma academia que espera dele um tipo de trabalho num outro até que ponto o livro do Joel ajudava esse aluno nesse caminho da academia brasileira da academia brasileira então eu posso dizer que de certa forma o livro do Joel respondia mais ao contexto da academia brasileira e o livro do Gonçalo desafiava mais o que a gente chama de gênio local mas essa dimensão de uma análise material precisa ser continuada porque a gente tem que perguntar que condições materiais que a gente tem ainda para fazer filosofia nos espaços do interior do Brasil que condições de divulgação de publicação que condições de diálogo existe uma comunidade filosófica preparada para dialogar quando o Gonçalo diz que não existia ele chegou a afirmar que não existia filosofia no Brasil até que ponto que isso também reproduz uma posição platônica em relação à academia brasileira e outros autores a gente pode falar assim também vão nesse caminho de crítica da academia brasileira como o professor Júlio Cabreira a gente pode pensar até que ponto que a gente consegue fazer um um palco para que se incene diálogos e não monólogos por que que a maioria dos trabalhos desses autores estão na gaveta será que era possível fazer filosofia em Goiás naquele momento será que é possível hoje qual que é o problema né e aí eu entro nessa imagem que eu trouxe do início a filosofia brasileira como uma máquina extraviada né porque a gente precisa é recontextualizar ver os pressupostos e tentar fazer essa máquina funcionar eu estou pensando aqui a filosofia como recontextualização uma tarefa de recontextualização em que você pode pensar que a filosofia tem pode tomar como tarefa responder questões locais questões que nascem das comunidades mais próximas né e que você pode pensar que existem práticas modos de vida que podem ser chamadas de filosofia refletida né filosofias que são refletidas e que o objetivo da filosofia acadêmica é gerar práticas de vida que sejam refletidas também entrar no cotidiano né o problema é a gente aumentar demais essa distância ou ampliar essa distância ficar contente em ampliar essa distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que é a conversação comum né nesse sentido o Gonçalo está bem correto porque ele vai falar que se se aquilo que eu digo me afasta de conversar com as pessoas eu tenho que rever né é claro que a gente tem várias vários caminhos de filosofia nem toda filosofia deve caminhar na mesma direção né mas esse debate pode ser revivido em sua dimensão estimulante e problematizado naquilo que ele tem naquilo que ele tem de de contexto do contexto brasileiro né a maioria dos nossos alunos das pessoas que fazem filosofia vem de famílias pobres ou de baixa renda né como é que poder que elas têm para desafiar o sistema acadêmico que emprego que elas vão conseguir se elas fizerem seu mestrado em filosofia africana elas vão conseguir emprego que emprego que elas vão conseguir se fizerem seu doutorado sobre uma questão de filosofia brasileira elas vão ser condenadas ao ostracismo qual concurso que vai abrigar esse debate então a gente tem um problema um grande problema aí de qual a autoimagem que a gente tem da filosofia né e eu tenho certeza que a possibilidade de estar falando aqui faz parte de um grande movimento de transformação que vem obviamente das pessoas mais jovens as pessoas que estão se doutorando agora e por um fator estrutural que é a situação nacional agora de desemprego de falta de horizontes e a filosofia vai ter que se justificar a filosofia não vai poder ficar mais falando ó nós somos inúteis e somos legais por sermos inúteis né aí eu vou dar alguns exemplos aqui de máquinas extraviadas vou dar dois exemplos que são a obra do Bajonas Teixeira de Brito Júnior Bajonas Teixeira de Brito Júnior ele escreveu alguns livrinhos bem interessantes eu vou citar aqui três livrinhos dele Lógica do Disparate Lógica dos Fantasmas Método e Delírio o Bajonas ele nesse Método e Delírio por exemplo vou dar um exemplozinho um capítulozinho ele pega você lembra no Brascubas aquele momento em que o Brascubas delira senta no hipopótamo e vê o sol de gelo e todas as coisas invertidas né o Bajonas compara essa trajetória com a fenomenologia do Espírito método e Delírio seria o jeito de pensar o Brasil a partir de do Brascubas né a gente pode pensar também eu vou dar outro exemplo que é Helena Theodoro que é entrevistada de hoje do podcast Filosofia Pop Helena Theodoro ela tem um livro chamado Negro no Espelho implicações para a moral social brasileira da ideia de pessoa humana na cultura negra esse livro é de 1985 é a primeira tese de filosofia africana sobre filosofia africana no Brasil e ficou na gaveta assim não tem debate é uma máquina extraviada também por outro lado eu queria citar esse livro aqui porque a filosofia interessa a democracia de Valdomiro Silva Filho é um livro editado pela Ufba ele é muito bem-vindo pelo tema né porque a filosofia interessa a democracia vocês sabem que a Bahia na Bahia a gente tem uma das maiores populações negras do Brasil no estado da Bahia mas a gente coloca em termos de porcentagem 80% da população da Bahia se declara negra e 80% de Salvador também né então a Bahia se coloca como a capital cultural da cultura negra no Brasil né e aí você pega esse livro aqui editado pela Ufba e tá lá por que a filosofia interessa a democracia e quantos trabalhos tem sobre a questão racial quantos trabalhos sobre filosofia africana quantos trabalhos sobre filosofia indígena nenhum por que porque a democracia não interessa a filosofia será que é isso será que a gente não sabe que a democracia interessa para a filosofia também né e aí para concluir já que eu não posso ir mais longe do que isso nas provocações eu acho que é a gente tem que tentar inventar caminhos de diálogo e eu acho que as pessoas podem inventar diversos caminhos a gente tem que a gente tem que inventar desafiar esse espírito local que diz que a gente não pode fazer e ficar contente talvez em ser na poesia como Mário Quintana né um poeta menor 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 de tanto ser menor ele é enorme a gente pode tentar ser filosofinhos né já tá bom né e promover diálogos tentar promover alguma forma de diálogo o podcast filosofia pop é uma tentativa de fazer isso e o alcance dele é muito pequeno eu diria que é quase nulo dentro da academia dentro da academia claro o alcance é quase nulo porque todo mundo na academia já sabe tudo mas a gente pode tentar modificar a imagem da filosofia de fora pra dentro e forçar temas que não estavam na academia a entrarem então quando a gente começou o podcast em 2015 falando de filosofia africana as pessoas toda vez que a gente colocava um episódio de filosofia africana ainda hoje é assim nosso público cai 20% se a gente insiste vai caindo mais ainda mas a gente insiste a gente insiste quando a gente traz um nome de um desses gênios a audiência aumenta e a gente usa os gênios pra trazer os temas que a gente quer trazer pra tentar modificar essa imagem e eu acho que quanto mais a gente poder poder pensar a filosofia de outros lugares outros lugares que tiveram que viver esse desafio de pensar seu local melhor então eu acho que por exemplo só se justifica pensar por exemplo a filosofia africana no Brasil quando a gente considera que o Brasil tem a maior parte da sua população afrodescendente e a filosofia africana é um caminho pra pensar o Brasil pra gente se pensar também então que todo mundo o recado que eu deixo pra todo mundo é que tentem ser passarinho se você tem que jogar o jogo da academia jogue o jogo e saiba talvez você quando chegar a uma posição de estabilidade você possa mudar o jogo ou ajudar a mudar o jogo porque a gente tem que levar em conta todas essas condições que são do nosso espírito do lugar é isso gente obrigado muito bom muito obrigado Marcos uma fala excelente pontuou muitas questões que são constantemente dialogadas e foram constantemente dialogadas entre nós da comissão organizadora aqui do encontro pra ser sincero a gente planejou que o tema que abordasse os temas das mesas a serem discutidas aqui fossem direcionados por esse caminho por esse caminho de possibilidades que nós estudantes de filosofia temos essas questões que aparecem constantemente pra nós então sua fala foi muito boa cheia de provocações então a gente se sente muito satisfeito por sua exposição e estou acompanhando aqui o comentário do pessoal também muito bem recebido pela nossa audiência então muito obrigado mais uma vez vamos passar agora pra algumas perguntas aqui que apareceram o Danilo Pimenta comentou aqui que sobre o debate que você citou entre o Gonçalo e o Lioa ele comenta que também teve discussões com outros professores deixa eu situar aqui ele fala assim além da crítica do Gonçalo Palacios ao João Pimenta vale a pena lembrar das críticas do Gonçalo Palacios a Ernildo Stey e a Júlio Cabreira ele não teve resposta de Stey mas o Cabreira respondeu a crítica também podemos lembrar da crítica de Paulo Margut a Júlio Cabreira e a resposta de Cabreira a Margut esses debates foram publicados na revista Filósofos da UFG e são ignorados pela comunidade brasileira assim pergunto como você analisa o meio acadêmico que nos permite visualizar as últimas publicações de determinados filósofos europeus mas impede a visualização da filosofia entre nós não há nenhuma proibição a trabalhos autorais mas a prática da comunidade acadêmica brasileira é de repressão e exclusão já para responder Danilo Erick já para responder o Danilo Sim, pode responder fique à vontade Olha, o Danilo Pimenta é um amigo um colega vou contar uma historinha dele aqui agora também mas eu queria lembrar aqui que eu estava conversando com o Erick mais cedo e dentro lá do livrinho Máquina do Medo no fim da introdução eu cito o grande Sertão Veredas e aí você vai ver que é referência na nossa conversa hoje no final da introdução eu cito Sertão sabe o senhor Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar viver é muito perigoso eu tinha comentado com você que eu ia falar do Sertão hoje é nesse Sertão que eu estou falando eu vou contar a história do Danilo porque o Danilo também teve um debate com o Gonçalo enquanto eu fazia mestrado ele fazia graduação ele foi lá e fez um texto criticando o Gonçalo e o Gonçalo foi debateu com ele publicaram esse debate mas aí tem uma curiosidade nessa história daquilo que eu estou falando desse espírito às vezes platônico em que as pessoas não percebem as interdições eu havia tentado fazer uma comunicação na Ampof sobre a metafísica do amor na legião urbana eu mandei um resumo bem arrumadinho do que foi depois um capítulo do meu livro de ensaios sobre a legião urbana e o trabalho não foi aprovado não chegou nem aí para a Ampof porque meu orientador bloqueou no caso o Gonçalo aí depois o Gonçalo me falou que não conhecia aí vocês entendem porque eu estava do lado do Hort e como eu não tinha era bolsista e não podia apresentar na Ampof e houve um evento interno eu pensei eu vou mandar três trabalhos porque algum vai ser aprovado eu tenho que ter trabalho aprovado e eu mandei três trabalhos e os três trabalhos foram aprovados e o Danilo na apresentação dele ele citou algumas pessoas que entram no jogo academicista e chegam a apresentar três trabalhos no mesmo evento claro que ele não sabia do contexto claro que ele não sabia do contexto mas eu estou contando o contexto para ele agora olha essa essa situação da dos debates ficarem emperrados é estrutural faz parte de uma coisa de uma coisa muito potente que a gente tem que pensar também localmente a gente tem que pensar até que ponto que a gente tem ainda no Brasil uma lógica de litoral e sertão o que vale é aquilo que vem do sul o que vale é aquilo que vem de São Paulo do Rio e as pessoas que estão nas universidades centrais elas se acham que vão colonizar os espaços do interior e acham que ali no interior não acontece nada por isso que a gente vai ter professores dos países latino-americanos alguns professores dos países latino-americanos no interior do Brasil porque não houve professores lá do litoral que quiseram ir para o interior também por isso claro mas imagina eu já cheguei na sala de aula na graduação e um professor carioca me falou que goiano fazia muito melhor e contratar tordo que fazer filosofia o que eu estava fazendo ali e falou para todos os alunos isso como se fosse uma coisa que ele tinha o direito de dizer porque ele era carioca então a gente tem um tipo de cultura bandeirante ainda que é muito marcante os lugares do Brasil talvez possam se desprender disso a partir de outras mídias outras possibilidades de divulgação por parte da academia isso não vai acontecer isso não vai acontecer e eu estou pensando nisso porque eu vejo o exemplo de outros lugares por exemplo em Guiné-Bissau a gente não tem uma livraria em Guiné-Bissau um lugar para você vender livros não faz muito sentido você pensar então em fazer obras filosóficas para intervir o filósofo bisau-guinense Filomeno Lopes tem pensado uma filodramática ele faz músicas e tenta intervir a partir da música através de peças de teatro e você pode falar mas isso não é isso que é possível quando ele está pensando o contexto dele ele faz os livros mas está tentando fazer alguma intervenção para ajudar de alguma forma a comunidade dele eu acho que a gente precisa pensar nisso de uma forma ampla para repensar a autoimagem da filosofia e alguns desses debates eu vejo muito desses diálogos que você citou eu vejo muito esse elemento do debate também porque as pessoas se debatem e não não conseguem desenvolver posições para além daquelas que elas já tinham elas não se desarmam é como se a gente tivesse dois modelos de diálogo o modelo do diálogo lá da montanha mágica do Thomas Mann em que a pessoa diz sinceramente para a outra a outra responde e ela vai se modificando só que eu nunca vi esse modelo acontecer na academia e também não parece muito fazer muito sentido que isso aconteça os diálogos da academia são mais proustianos em que as pessoas estão sempre vendo segundo intenções e escamoteando e jogando com posições e depois do diálogo talvez elas repensem em posições e modifiquem um pouco o vocabulário delas mas é como se no momento que está acontecendo isso não fosse possível então lembrando daquilo que eu coloquei no começo da fala como a cultura brasileira é marcada por essa auditividade e improvisação a gente tem que tomar cuidado com isso também porque às vezes a gente pode ser convencido pela performance e a coisa como texto não funcionar e eu acho que isso vale para a gente pensar também até que ponto que essa cultura da auditividade é uma cultura da colonialidade mas por outro lado até que ponto que essa cultura da auditividade da improvisação pode ser uma saída da colonialidade é possível fazer um caminho ou pensar a filosofia em suportes diferentes em outras formas de diálogo porque o caminho padrão de comunicação em filosofia é você pegar e ler um texto eu leio um texto para outra pessoa eu estou respondendo ela e a ideia de que alguém tem que mudar de posição e vencer o debate parece muito muito pouco interessante a ideia de alguém vencendo o debate porque nesses debates muitas vezes eu vejo lá assim no final sempre a conclusão eu venci o outro não me entendeu não é suficiente não é suficiente mas tá bom eu falei um monte de coisa mas eu não consegui te responder Danilo porque nossa conversa continua você faz parte desse diálogo e muito obrigado por estar ouvindo essa conversa daqui a pouco daqui a pouco eu vou contar uma história também já que você está contando histórias vou contar um pouco de como é que eu te conheci e engatar umas perguntas antes eu vou dar um privilégio aqui para as questões postas pela audiência Francisco Lages perguntou o seguinte caro professor Marcos em que medida você atribui o esvaziamento da relevância da academia se alguma a distância é autoimposta entre essa a sociedade civil Francisco é isso é uma coisa que eu estava falando para o Eric antes que eu saí da faculdade falando heideggeriano eu sabia falar heideggeriano e heideggeriano não é nem francês nem alemão nem português é uma língua que faz com que todas as perguntas sejam excluídas do seu contexto e remetam ao ser e você pode dizer que todas as perguntas são onticas e falar que o mais importante é aquele dado ontológico que ninguém percebeu e você se coloca na posição muito tranquila daquela pessoa que sabe separar a aparência de realidade e dessa posição você pode se aproveitar daquelas pessoas que acham que a filosofia é o fundamento de todo conhecimento e isso é suficiente para você se colocar em cima de um pedestal ambulante e em qualquer situação usar esse pedestal o pedestal ambulante é uma imagem que o Sartre usa para o Camus no debate que eles tiveram mas essa imagem do pedestal ambulante é muito interessante para a gente pensar como esse cultivo da distinção acadêmica da distinção linguística é uma forma de gerar um privilégio mas imagina quando eu estava na faculdade lá no mestrado eu acho que eu conversava até com o Danilo conversava com o pessoal que eu achava que a filosofia no ensino médio é modificar a academia porque no ensino médio você chega na sala de aula você tem que conversar com os alunos eu fui dar aula no noturno para 27 turmas para cumprir minhas 40 horas dava aula e tinha que tentar conversar com pessoas que não valorizavam o mínimo livro quem comprava um livro era visto como alguém que gastou dinheiro à toa e a gente tem que tentar trazer alguma coisa algum caminho de diálogo e a minha linguagem não era nem um pouco adequada aquilo que eu aprendi na academia não me serviu nesse contexto porque na verdade é tudo descontextualizado e qualquer pessoa que tenta contextualizar alguma informação é visto como alguém que perverte a filosofia então esse cultivo da diferença que eu achei que ia diminuir com a filosofia no ensino médio só aumentou porque o que o que a Ampof fez por exemplo criou o Ampof do ensino médio então separou os debates de pesquisa os altos debates dessa tarefa do ensino toda a influência perniciosa que as salas de aula podiam gerar foi assim bloqueada foi bloqueada isso acontece por acaso não a academia brasileira parte da sociedade brasileira e a gente não está contente com a sociedade brasileira e quando a gente critica a academia faz parte do próprio jogo a gente precisa modificar muita coisa mas cultivar essa distância é muitas vezes a tarefa que a filosofia faz para tentar falar da sua própria relevância é claro que a gente pode ter gradações desse argumento que eu estou colocando nem todo mundo é assim eu não estou querendo criticar eu estou tentando a gente tem dialogado com muita gente muita gente está tentando mudar essa autoimagem da filosofia mas é claro que quando a gente faz uma fala mais política a gente tem que colocar o diaposão um tom mais alto para que isso crie alguma repercussão porque o que mais acontece no Brasil é você carnavalizar as causas e a própria transformação então a gente está no novembro negro e vocês vão ver muitas mesas agora sobre questões raciais sobre filosofia africana e sobre temas que falam da consciência negra e da consciência racial mas não vão ver nenhum concurso no Brasil sobre esses temas nenhuma premiação nada para incentivar esse tipo de debate nenhum professor brasileiro sendo chamado pela USP para fazer missão colonizadora aqui no Brasil da filosofia africana que podia ter né vão chamar o Severino Goiânia para colonizar um pouco a USP chamam o Severino Goiânia José Castiano lá de Moçambique para fazer uma missão uma missão civilizatória eu acho que seria interessante mas as pessoas não acham então fica difícil a gente vai sempre forçar a barra no diapasão aí vocês pegam e multiplicam aquilo que eu digo por 0.75 ou 0.5 tá bom é isso a gente tem aqui mais uma pergunta da Isabela Correia ela diz o seguinte certa vez o professor Gilvan Fogel especialista em Heidegger disse que não existe filosofia brasileira só que existe é pensamento brasileiro expresso sobretudo na literatura ela pediu para você comentar essa observação algumas pessoas cultivam uma imagem da filosofia que é uma imagem da filosofia muito restrita e a partir dessa imagem da filosofia muito restrita você pode dizer que só alguns autores fazem filosofia o que a gente pode questionar é de onde vem essa imagem quando foi construída essa imagem e você falou que era especialista em Heidegger a história da filosofia do Heidegger é muito restrita o que ele chama de filosofia e o que ele chama de pensamento também é algo muito restrito e restrito a uma narrativa ariana branca isso não é um argumento bem a gente tem que pensar quando foi construído o cânone e para que foi construído o cânone quando você separa entre duas montanhas separadas uma tal pensamento e a outra filosofia você parte de concepções verticais concepções verticais de conhecimento são duas montanhas que se comunicam mas você tem que partir do alto da posição superior isso faz parte bem do espírito heideggeriano elitista e a gente eu podia colocar outros adjetivos mas vou colocar só elitista o Hort por exemplo pensa a poesia e a filosofia como parte do mesmo horizonte quando a poesia funciona ela cria metáforas novas quando a filosofia funciona ela cria metáforas novas que modificam o nosso ambiente você chamar de pensamento talvez seja uma forma de preservar essa dignidade da filosofia e preservar emprego dizer meus alunos que são orientados estudando Heidegger tem emprego no departamento de filosofia quem for estudar filosofia africana vai estudar pensamento africano e arranja emprego em outro lugar quem quiser estudar pensamento oriental procure outro lugar porque filosofia é só aquilo que segue a imagem e semelhança daquilo que eu estudei eu sei que alguns autores inclusive autores que estudaram filosofia oriental preferem o termo pensamento mas o que eu estou chamando a atenção é como essa divisão entre pensamento e filosofia pode servir para reproduzir e preservar privilégios só isso só isso quando a gente fala que não existe uma filosofia brasileira eu já vi isso sendo dito por muita gente da USP da UFRJ se eles no litoral não conseguem fazer o problema deles a gente não pode ser colonizado também por essas afirmativas eles não vão reconhecer outros colegas que produziram tentaram produzir coisas que desafiavam o espírito local o gênio local que diz você não pode você não vai você não vai conseguir essa é a máquina do medo porque quem tenta fazer isso é condenado ao ostracismo quem tenta pensar filosoficamente acaba tendo que ir para outros departamentos que não aquele de filosofia a gente pode citar um monte de exemplos de pessoas que tem trabalhos teóricos que muito bem poderiam ser pensados como dentro da filosofia mas por nossa imagem da filosofia muito quadrada pequenininha estreitinha não entram vou dar um exemplo aqui o Ismael Xavier que trabalha a questão do cinema e da estética do cinema ele debate com todos os filósofos da arte do mundo mas aqui no Brasil ele não é filósofo aqui no Brasil ele não está no debate porque ele está pensando contextualmente aí o pessoal adora falar que gosta de Paulo Freire mas Paulo Freire valorizava o contexto na filosofia brasileira quando você cita o contexto você é desqualificado então eu vejo essa fala como problemática eu acho que as pessoas podem ter perspectivas e tentar justificar suas perspectivas mas ela tem que ver as implicações das perspectivas delas porque se eu sei que existem outras tradições de pensamento estou falando de pensamento e não dou espaço para essas tradições de pensamento modificarem aquilo que eu vejo como padrão eu estou falando espaço institucional não estou falando para essas pessoas deixarem de lado aquilo que elas estudam não mas que elas também se esforcem para que haja modificação de espaços então mesmo que passivamente essas pessoas estão sendo racistas sexistas é isso o Danilo está dizendo o do Flusser o exemplo do Flusser que não era reconhecido como filósofo o Willem Flusser no Brasil porque ele fazia ensaios pensando o seu contexto e as pessoas falavam não ele dibra dibra e não chuta para o gol chutar para o gol seria fazer uma obra sobre um autor sei lá se ele estudasse Marx detidamente ele ia ser visto como filósofo no Brasil mas parece que ele dibrou todo mundo inclusive no Brasil é isso tem uma pergunta aqui do Murilo Ferraz o interesse das pessoas de ouvir e dialogar parece existir por que não acontece o diálogo eu acho que para ter diálogo você tem duas pessoas conversando e aí você tem que chamar as pessoas para conversar por aquilo que interessa aos dois e quando Platão chamou o pessoal para uma palestra sobre o bem e ele começou a falar sobre matemática geometria não deu certo e muitas vezes a academia repete o jogo do Platão mesmo estudando usando ferramentas as ferramentas mais modernas ela repete o jogo então por exemplo quando o Murilo que fez a pergunta ele me chamou para fazer um podcast e é o podcast de filosofia pop que ele fez ele inventou a ideia é dele eu aceitei e ele pegou no primeiro programa vocês vão ver que ele me destrói porque ele vai fazendo perguntas e me pressionando me pressionando ao máximo e eu vou tentando responder de acordo com vou tentando escapulir de alguma forma tentando justificar as posições de alguma forma quando você entra no diálogo você não controla as posições você entra num lugar em que você vai errar você vai improvisar e a gente não tem espaço para erro a academia muitas vezes é muito maldosa nesse sentido de não dar espaço para as pessoas errarem para elas se aperfeiçoarem também porque errando você pode cada vez mais errar melhor você vai errando melhor e vai errando melhor e vai errando melhor e assim você vai se aprimorando então eu acho que você precisa ter treino você precisa treinar para poder dialogar com as pessoas e você precisa procurar mecanismos para que isso aconteça eu acho que a gente tem que pensar o Murilo já falou isso para mim ele sobre por exemplo se o podcast fosse inglês a gente falava com muito mais gente mas a gente pode pensar assim poxa o tamanho da bolha pequenininha de pessoas que ouvem podcast no Brasil dentro dessa bolha pequenininha o tamanho da pequena bolha que gosta de filosofia e a intersecção entre quem gosta de filosofia ou ouve podcast é muito pequena ainda mas a maior parte das pessoas que estão ouvindo o podcast do filosofia o filosofia pop não são da academia porque o pessoal detesta esse nome pop a gente colocou esse nome pop para afastar as pessoas se você tem algum comichão quando alguém fala nessa palavra pop você já não vai ouvir o podcast porque você pressupõe que você sabe mais que todo mundo que vai estar ali naquele lugar e você vai procurar as coisas que são mais de acordo com autoimagem daquilo que você quer ser mas eu também tenho várias ressalvas vários cuidados para não destruir a carreira de ninguém chamando para conversar com a gente no momento que não tem ainda muita estabilidade para fazer isso porque eu tenho medo dessa situação da academia brasileira Murilo obrigado pela pergunta e pelo podcast também é bom eu falei que contou a história que é a história de Kohn que eu te conheci quando eu ainda estava começando a ler filosofia lá no passado ainda era nem pensava ser estudante de filosofia eu estava lendo aleatoriamente por assim dizer então um dia eu comprei uma revista de banca dessa divulgação e estava lá um texto seu sobre legião urbana aquele que se fala com Kant e foi lá que eu conhecia e lá tinha uma referência de uma comunidade no Orkut que chamava filosofia pop e foi lá que a gente começou a conversar nessa comunidade lá precisando trocar ideia e desde então eu venho acompanhando suas publicações e seus trabalhos também virtuais e a minha pergunta a minha primeira pergunta vai nesse sentido desses meios que você encontrou a partir de onde filosofar você pegava letras de músicas de legião urbana capital inicial Caetano Veloso Chico Buarque e outros e a partir disso você construía um diálogo com a história da filosofia e também com os problemas da vida cotidiana então eu queria que você comentasse um pouco desses desses meios ou dessas engrenagens que você encontrou para para construir uma nova máquina que tentasse pelo menos de alguma forma fazer frente a essa máquina do medo que está sendo imposta para a gente Eric, muito obrigado pela questão eu acho que é muito interessante isso porque eu escrevia sobre música no momento anterior a esse trabalho sobre filosofia africana e esse trabalho tem muito a ver com a minha entrada na Unilab e responder ao contexto que eu estou vivendo na Unilab mas esse trabalho sobre a canção popular ainda talvez é o que mais as pessoas ainda leem eu acho que falta voltar a esse trabalho porque eu acho que ele tem potencialidade maior de conversar com mais gente e ele só foi possível por conta do ensino médio quando eu fui fazer estágio docente eu vi que as pessoas não se interessavam por filosofia a nossa conversa era muito distante daquilo que os alunos se interessavam e aí eu fui pensar como é que eu vou preparar uma aula que interesse para os meus alunos e fui lá no nome Renato Russo e pensei Russo vem de Russo ele diz isso no livro e Bertrand Russell e está Russo mas será que tem alguma coisa de Russo realmente na obra dele e eu fui atrás dessas referências e encontrei muita coisa os índios entre aspas várias citações e um diálogo um trabalho em que as canções vão desenvolvendo um discurso e depois lógico a gente vai vendo que diversos artistas são assim diversos artistas fazem dentro das suas canções um tipo de trabalho que a gente pode tentar se aproximar e ver que ali há um jogo de pedir e dar razões há posições sendo defendidas posições sendo descartadas isso pode ser uma aproximação para as pessoas para tentar pensar seu contexto pode ser uma isca para as pessoas valorizarem a filosofia vão falar olha só vou ler mais sobre esse autor é claro que isso não substitui a leitura não substitui os textos clássicos de forma nenhuma mas a gente tem que pensar que a partir do momento que o Andrew Orwell colocou lá a caixa de brilo lá na exposição e mostrou que a arte é mercadoria a arte ganha o sentido na medida que ela incorpora uma filosofia um discurso o mesmo tipo de movimento foi feito pelo tropicalismo o tropicalismo no Brasil fez com que muito da canção se transformasse em outra coisa virou um jogo um debate em que as pessoas trocam posições e muitas vezes pensam o país como a gente não encontra esse pensamento muitas vezes dentro da acessível para as pessoas dentro de textos filosóficos e textos que sejam em comum para começar o diálogo as canções são um instrumento privilegiado pensar com canções pensar as canções é uma tarefa que eu acho que se a gente for tentar ver as possibilidades de fazer filosofia no Brasil é uma tarefa muito importante eu fiz um trabalho em homenagem ao Gonçalo eu dediquei esse trabalho ao Gonçalo um trabalho sobre o Caetano Veloso um ensaio sobre a utopia de Caetano Veloso o Caetano sempre pensa o Brasil como utopia e eu fiz esse trabalho porque o Caetano ele fazia filosofia na década de 60 e ele chegou à conclusão de que não seria possível pensar o Brasil através da filosofia não havia um ambiente de debate no Brasil e que ele se realizaria muito mais ou poderia contribuir muito mais como cantor um canta-autor e depois se vocês ouviram o podcast que a gente conversa com o o Gonçalo a gente até insiste nesse ponto com ele sobre como a canção é importante para ele e faz parte da cultura latino-americana faz parte da cultura brasileira da cultura negra e eu acho que a gente precisa encontrar ganchos encontrar caminhos para desenvolver um diálogo agora pensa no tamanho do gap geracional assim quando eu hoje em dia a gente pode falar de lei urbana aqui na universidade quando a gente começou a conversar não podia quando a gente começou a conversar nem essa possibilidade existia o meu trabalho lá foi rejeitado hoje talvez fosse aceito na própria ensino médio talvez eu estaria muito contente ainda de ser aceito nesses espaços mas eu acho que tem uma utopia por trás da canção no Brasil que é uma utopia talvez muito singela de transformação através da música a gente pode questionar essa utopia mas a gente só pode fazer isso dialogando a gente só pode fazer isso dialogando sem participar desse jogo de pedir e dar razões a filosofia vai continuar isolada e eu acho que o grande problema que a gente tem é a maioria silenciosa a maioria das pessoas que não estão ouvindo a gente aqui que nem querem ouvir o que a gente está falando aqui e que não vão modificar suas posições a gente tem problemas geracionais e eu espero que as gerações que estão chegando aí o Eric Renan que veio com outra imagem da filosofia quando entrou e todo o pessoal que está chegando aí ajuda a modificar essa imagem da filosofia e eu estou vendo isso acontecer e eu acho que isso é inevitável mais do que necessário Eric muito obrigado imagina para mim eu comecei a conversar com o Eric ele estava ainda em murta e agora ele está fazendo doutorado e me chamou para conversar aqui então é como se o caminho fizesse muito sentido vendo o seu caminho também bom para mim faz muito sentido sobretudo agora que estou em coronel murta voltei para cá estou dando aula agora ensino médio e essa possibilidade de dialogar hoje em dia é mais por memes e por séries você cita uma série você já vê os meninos tudo anotando correndo porque é o universo material de onde eles colocam as questões e alguns alunos até trazem questões a partir de séries deixa eu falar uma coisa que você eu esqueci de falar mas eu acho que é importante a partir da década de 60 o que move as identidades das pessoas que gera identidade são os produtos da indústria cultural da indústria de massa então esses produtos que estão gerando a identidade das pessoas são músicas são filmes são roupas então se isso é importante para a formação da identidade das pessoas se não são mais os livros sagrados a gente tem que debater esses temas a gente tem que chegar nesses temas porque eles são as aparências do nosso tempo se a gente não debate essas aparências a gente não salva elas e salvar as aparências era aquilo que os platão da vida falava que era filosofia salvar as aparências isso é muito difícil perfeito eu coloquei na tela o link do podcast filosofia pop para quem quiser acompanhar tem aqui mais uma questão que envolve um pouco da pergunta que a Isabela fez que tem a ver com a recepção do pensamento ou pelo menos a disseminação do pensamento brasileiro ser feito pela literatura no passado a gente teve muitos muitos não mas alguns professores de filosofia e filósofos brasileiros que tentaram pensar o problema dessa disseminação de ideias através da literatura o Margute e o Zé Raimundo da UFMG eles fizeram um debate que chegou a ser publicado o Zé Raimundo publicou um livro sobre isso que é através do Centro Simpirrônico na obra de Machado de Assis o debate era que o Machado de Assis era pirrônico do ponto de vista defendido pelo Zé Raimundo e o Margute não concordava muito com isso mas esse debate parece ter arrefecido um pouco mesmo através da recepção da literatura ele parece ter retraído não ter chegado a grandes consequências e agora voltando o problema que eu coloquei sobre as canções outros elementos da cultura popular não poderiam ser também abordados filosoficamente quero falar especificamente aqui do punk por exemplo que não é uma obra de arte que as pessoas não consideram obra de arte no sentido convencional mas ali envolve vários aspectos da cultura popular tem a ver com dança com identificação com a comunidade e outras coisas claro eu acho que uma autocrítica que a gente tem que fazer também é quais os objetos são dignos dessa distinção de ser filosóficos e aí a gente tem que pensar até que ponto a gente tem que pensar na classe média e coisas para a classe média e claro tem que multiplicar os objetos e multiplicar a referência a grupos sociais também e isso o punk o Eduardo Ferraz que é irmão do Murilo Ferraz que fez o podcast comigo ele tem um trabalho muito interessante sobre o punk só que o que acontece é que a gente não tem possibilidades por exemplo de fazer um trabalho dentro da academia de filosofia nessa direção e os debates espaços de debates que a gente tem são muito pequenos talvez esses debates eles sempre sejam de alguma forma parasitários dos debates mais centrais da academia você fazer uma mesa sobre punk vai depender de um contexto muito específico vai ser algo muito específico mas é importante que a gente dê espaço para as diferenças e tente pensar elas de forma mais ampla tem um cara um professor de Minas que eu acompanho eu não conheço pessoalmente mas eu acho interessante a gente citar ele porque ele tem formação em filosofia e é um músico e ele está pensando no sertanejo que é o Maquelicá o Maquelicá é um cara eu acho o trabalho dele pensando na música sertaneja muito interessante ele tem a formação dele toda em filosofia e eu fico pensando poxa o que ele está fazendo é muito importante é muito importante porque quando eu falo com meus alunos africanos de diversos países eles conhecem no Brasil a música sertaneja o que eles conhecem é a música sertaneja música popular brasileira para eles é a música sertaneja que valores que imagem que posição da mulher o que essa música traz como é que essa música retrata o país que a gente vive Caetano não resolve nesse ponto nem Legião e aí o problema de a gente pensar grupos específicos a gente tem que pensar para quem que a gente está atendendo a gente está atendendo a nossa autoimagem ou a gente está conversando com mais amplamente então eu acho que claro pode pensar o punk pode pensar qualquer só que a gente tem que levar em conta essas distinções para ver se a gente está reproduzindo distinção novamente né quando eu fiz fui participar de um livro de um amigo meu o Rony Silveira sobre novela e eu chamei um colega para participar do livro sobre novela ele falou assim novela brasileira eu vou participar quando você fizer um sobre pornografia para ele falar de novela é falar é a mesma coisa aí você vê o cultivo de uma distinção né e o cultivo de um tipo de preconceito sobre objetos culturais que são da massa que formam que para mim se fosse pornografia ou objeto eu ia fazer parte do livro do mesmo jeito o problema é que qualquer filosofia situada gera problemas as pessoas querem que a filosofia seja pura né e aí vão procurar o a epifania da obra de arte que vai revelar uma outra forma de encontrar um deus cristão monoteísta verdade única etc etc então a gente vai o cultivo da diferença vai até a página 2 e isso talvez seja o problema perfeito bom as minhas perguntas acabaram deixa eu ver se no chat tem mais alguma aqui não temos mais perguntas você quer fazer algumas considerações finais eu acho que eu queria agradecer de novo o Eric agradecer toda a comissão porque esse trabalho é coletivo eu sei que a organização do evento desse é coletivo quando eu estudei na UFRJ eu participei da organização de comissões desse jeito e eu acho que aí a gente tem uma possibilidade de escolher aquilo que a gente quer ouvir também e mudar um pouco da autoimagem daquilo que a gente pensar repensar a autoimagem da filosofia eu acho que esse debate tem que continuar tomara que ele continue e que se adense e eu tenho certeza que as gerações que estão vindo aí o pessoal que está vindo aí vai ter que enfrentar outros problemas uma das coisas que eu estou enfatizando sempre toda vez que eu tenho oportunidade é que a questão do desemprego estrutural que esse governo e essa situação do país gerou ela vai ser o nosso nosso destino mórbido durante muito tempo e a gente vai ter que lidar com isso como a gente vai lidar com isso eu não sei eu acho que é coisa para a gente pensar coisa para a gente pensar e com certeza isso modifica as possibilidades de defender um pensamento que se quer inútil e que se quer desconectado do nosso contexto eu acho que se o ensino médio não ensinou a filosofia talvez essa situação social sirva para a gente poder modificar um pouco da autoimagem da filosofia e poder ser mais relevante para democratizar as coisas não só querer que a filosofia seja útil interesse a democracia mas que a democracia interesse a filosofia é isso muito obrigado Marcos agradeço mais uma vez e parabéns pela fala na medida que ela contemplou várias angústias de nós estudantes de pós-graduação de graduação também de filosofia do Brasil eu acho que a fala foi cirúrgica e certeira diante desse problema dessa nossa situação de estudante de filosofia então a gente fica muito contente em nome de toda a comunicação organizadora eu agradeço e reafirmo que nós estamos muito satisfeitos com a sua fala obrigado a gente foi contemplado por ela obrigado então pessoal eu agradeço a todos que nos acompanhou agradeço o Diego e a Paloma que estiveram comigo aqui nos nos bastidores organizando a transmissão agradeço os comentários e as questões levantadas e convido todo mundo para acompanhar as mesas de apresentação as mesas de comunicação que acontece amanhã a partir das 10 da manhã à noite nós temos a segunda conferência com a professora Iara Frates que vai tentar responder a pergunta por que filosofia no Brasil e na sexta-feira gostaria de reforçar aqui o convite para acompanhar a fala do professor Eduardo Soares que a gente fez um levantamento é um levantamento demográfico e socioeconômico dos inscritos do evento a gente tentou traçar um perfil desses estudantes e tentar perceber qual é o perfil de estudante de pós-graduação no Brasil hoje através dessas falas a gente sabe que é uma amostra restrita mas mesmo assim que trouxe para a gente muitas provocações e muitas angústias também então na sexta-feira a gente vai ver como que o Eduardo vai analisar isso e construir isso junto com o material que a gente recolheu então muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam e boa noite mas e Schlag e e e a a a e e a a a a